Como cultivar um pessegueiro a partir do caroço? Preparando o caroço de pêssego. Escolha uma variedade. A primeira coisa a se fazer quando escolhemos um bom pêssego para cultivar é observarmos quais variedades de pêssego têm as características que desejamos. Isso inclui coisas como o sabor do fruto e características como o tipo de pele e o tamanho do fruto. Tenha em mente que cada variedade tem seus pontos fortes e pontos fracos durante o crescimento. A variedade mais comum é a Red Heaven. Experimente escolher uma variedade cultivada na sua região. Assim, você saberá que a árvore será apta a sobreviver em seu clima. Quando escolher uma variedade, tenha em mente que a semente extraída do pêssego não produzirá frutos com características idênticas. A do pêssego original. Remova toda a polpa que estiver no caroço. Assim que você escolher uma espécie de pêssego, é necessário remover o caroço do resto do fruto. Comer o pêssego até sobrar somente o caroço é um bom começo. Em seguida, limpe bem o caroço usando um pano ou escovinha até que não tenha nenhum resto de pêssego. Assim, você terá um caroço bem limpo para começar o processo de plantio. Lave o caroço. Lave com água morna e sabão para remover qualquer resíduo do fruto. Isso garante que o caroço não atraia pragas. Além de protegê-lo contra micróbios. Seque o caroço com um pano ou papel toalha. Seque bem o caroço e deixe-o em repouso por uma noite para que termine de secar. Verifique se o caroço está seco antes de prosseguir com os próximos passos. Água demais pode fazer com que o caroço apodreça. Se possível, abra o caroço. Remover o caroço duro que envolve a semente economiza tempo de plantio e faz com que o processo de crescimento ocorra de forma mais fácil. O caroço é composto pela camada externa dura que envolve e protege a semente. Às vezes, o caroço já está rachado ou aberto. O que facilita a remoção da semente sem danificá-la. Caso o caroço não esteja aberto e você acha que pode danificar a semente tentando extraí-la, deixe-o como está. Você pode usar uma faca ou outro objeto do gênero para abrir o caroço pela parte onde ele já começou a se desprender. Manuseie as sementes com cuidado. Elas contêm cianeto, um componente tóxico a humanos e animais quando ingerido. Use luvas e lave suas mãos quando manipular as sementes e as mantenha longe de crianças e animais germinando a semente. Coloque cada caroço em um saco plástico. É aconselhável plantar mais de um caroço. Uma vez que muitos deles podem não sobreviver ao primeiro ano de plantio, ou sequer germinar. Cada caroço dos que você escolheu precisa ser colocado num saco plástico diferente. Mantenha os caroços refrigerados. O processo de estratificação consiste em esfriar o caroço para que ele comece a germinar. Esse processo simula as condições climáticas dos meses de inverno. O que indica as sementes a hora certa de brotar. Para estratificar os caroços, envolva-os em papel toalha úmido e deixe-os repousar no frio por oito semanas. Você pode deixá-los na sua geladeira por oito semanas. Se você vive numa região fria, pode deixá-los repousando ao ar livre. Plante os brotos. Remova os caroços das sacolas assim que começarem a brotar em vasos de 4 a 5 litros de volume. Coloque cada um dos brotos a 10 centímetros abaixo da superfície da terra. É recomendado misturar na terra alguma compostagem rica em nutrientes e própria para plantas em vasos. Transplantando o seu pessegueiro. Proteja as mudas contra as geadas. Não deixe os pessegueiros ao relento se houver risco de geada. Pois os pessegueiros geralmente não sobrevivem a geadas durante o primeiro ano de plantio. Passado o risco de geada. Comece a preparar as mudas nos vasos para que sejam transplantadas ao solo. Enrijeça as árvores. Deixe as árvores ao ar livre por algumas horas todos os dias a fim de que enrijeçam e adquiram. Resistência. Aumentando gradualmente o tempo que elas ficam ao ar livre. Isso faz com que elas desenvolvam resistência aos efeitos de pragas e do clima. Comece deixando-as ao ar livre uma hora por dia e aumente o tempo a cada dia que passa até que elas. Estejam enfim passando o dia inteiro fora de casa. Pode ser que leve algumas semanas para que seus pessegueiros estejam propriamente enrijecidos. Não deixe as árvores passarem a noite ao relento durante o processo de enrijecimento. Plante as árvores em seu jardim. Uma vez enrijecidos. É hora de plantar seu pessegueiro. Escolha um lugar adequado em seu jardim e plante as duas árvores mais fortes. Havendo espaço. Você pode plantar mais do que duas. Caso seu espaço seja limitado. Você pode dar seus pessegueiros extras a alguém.